Oi galerinha, vamos gravar o vídeo. Hoje é carnaval. Uhul! Hoje é domingo de carnaval, galerinha. E tome fuminha. Então galerinha, vai botando bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos molhar todo mundo lá atrás, bora? Bora cuidar para não cair. Eita galerinha, vai que é tipo um minho no chão. Assim, amantes. Eita, a mamãe molhou para aqui. O braço da mamãe. Não, mãe, de perto não, assim. Vai, mãe. Cadê a espuminha? Cadê a tinta? É o que, produção? Assim? Não! Cadê? Cadê a outra? Cadê a outra? Olha, é de longe, hein? Olha, olha. Olha, olha papai. Olha, olha. Tá bem assim, não faz com o pai e a outra vez não, né? É de longe, hein? Para pintar o cabelo de papai. Ah, ficou lindo. Cadê o verde? Ficou lindo, papai. Para brincar o carnaval. Mas tá bonito. Mas tá bonito. Não sei o que eu perdi. E será isso? Será isso? Eu vou tirar, mãe. Ficou feita, mãe. É massa, mãe. Agora eu vou... Vai, pronto. Pronto? Não, tá aí. Ficou massa. Ficou feita o bigode? Não, tá no corrocho. Se quebrou, quero o outro. Limpa, limpa lá. Ficou feita. Ficou feita. Essa aqui é gorro, não é o? É roxo. Tá maneiro. É que eu pinto o seu cabelo, mãe. Eu vou pintar o seu. Eu vou pintar o cabelo. Não quero aqui tocar. É sério, quero aqui no rosto. Eu vou pintar o seu rosto. Uma ratinha. Aqui toda é uma produção, Gabi. E aí, galerinha, que nota você deu o cabelo do papai? No carnaval. Vem, Bel. Galerinha, sai lembrando que isso é só uma tinta de... Pra brincar aqui o carnaval. Gabi, Gabi, Gabi. Tomando banho, sai, viu, galerinha. Não. Me interrompe e dá o seu, vem. Vem, Gabi, vem, Gabi. Não, vem. Vou pegar você. Ei, leva aí, irmão. Ai, meu Deus. 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 Que lindo. Cadê, cadê? Mostra ela. Olha, mamãe. O curião. Deixa a boca aqui, irmão. Pega o cabelo todo, príncipe. Aqui, meu filho. Você tá vendo só tua mão. Aqui, ó. Olha, olha, olha. Deixa eu... Não, chama. Vai, Bel. Vai. Uma pontinha de rosa. Não vou pitar de rosa. Olha, olha. Olha o teu cabelo. Olha o teu cabelo. Olha o teu cabelo, ó. Como ficou lindo. Por favor. Deixa eu. Alergia, alergia. Vai. Não, não, não. Minha, não. Para a minha roupa. Não, não, não. Não, não. Só o cabelo, irmão. Só o cabelo. Não, você não quer que eu pitar o seu? Então tá certo. Belinha pinta da produção e a produção pinta de Belinha. Ok? Pinta, pinta... Deixa ele pintar o teu. Vai. Não é pra tu ficar de longe, não, Bela. É o spray que ela pica longe. E o spray perdido a cabeça. É, vai. Aê. Agora ficou massa. Bota a mão não, vai sair na tua mão, cabeção. Olha a tua mão. Tem que lavar a mão, vai lavar a mão. Ui, que pariu. Tá. Qual a condição? Qual a condição? Aê. Tá bom, Vinícius. Tá bom, Vinícius. Fica aí. Tá, 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 tá muito não, Valente. Tá, tá rola a pontinha. Essa é a pontinha. É que eu, você, 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 eu pedi pra você? Fica aí. Que linda, mãe. Tá bom, vai, Vinícius. Deixa eu ver como foi que ficou. Cadê, cadê? Aê. Cadê? Dá pra mostrar aqui? Parabéns. Ah, que linda. Sai. Ai, que engraçado. Qual vai ser o próximo? O próximo. É esse menino aí, ó. É esse menino. Agora é ele, vai. Tira aqui pra mim ou não? É, eu pedi. Não quer não tirar a camisa? É? Vou tirar a camisa. Vira? Mostra esse aguchinho aí. Um sem barriga, um sem estórico. Tá, foi bom? Ah, cara de velho. Tá, foi bom? Ah, não sei. Senta aqui. Senta na cadeira. Vai, mostra aqui, Valente. Vou cobrar, vou começar a cobrar aqui, que tá demais. Tá pintando o carro, não. Tá, tá. Deixa eu gostar de coisa mais que faltar o vídeo. É porque... Não, não, tá tocando fogo aí, é? Deixa eu ver que tá fazendo negócio. Oi? Olha assim. Cara, é essa mulher. Não coisa não, amor. Essa, pá. Vai descer a cabeça, não tem cabelo. É bem certo em você. Vai cair. Fala aí da barba dele agora, fala. É, minha barba ficou legal. É, deu certo. Ela tá vermelha. Longe, pá. Escoma. Eu faço isso pra ficar firme. Eu faço isso, viu? Eu faço isso. Tá queimando, não. Tá relado aqui. Ai, cacete. É, mãe. Tá queimando, né? Né? Tá queimando a cabeça, né? Porque o cabelo... Eita, vovó, ficou legal. De quê? Vai. Vai, vai acima. Pinta tudo de vez, vai. É, de novo. Pinta tudo de vez. É, é, é... É o Hulk. Pode ser que é a Coringa, né? É. Eita, tu sobe, né, mãe? É a Lerquina. A Lerquina. É, é. Porque é a parte... É... Pode ser rosa aqui, ó. E a parte azul, ó. É, é, é... Tomara que isso, ó, hein? Sai, ó. Isso, sai. Isso aqui é permanente, viu? Não vai aqui, não. Não, sai, sai. Sai, não vai. Você nem vai fazer essa loucura de vocês, já. Você não vai, tá cagudo. Nandinho vai trabalhar assim. Sim, sim. Pega na raba. Pega a minha barba. Vai, tá aí. Vou picar a sua, você vai também. Não sou da cena, não. Pega aí, ó. Pega a minha barba. We'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. Oh, 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 oh Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the superficies Through the wastelands, oh Acesse o nosso site www.mesmerism.info